E agora o Ricardo, Ricardo Paixão, que é assessor da Câmara dos Deputados. Eu vou só falar o que ele faz lá, mas não é o tema dele. Ele está acompanhando a comissão que está discutindo a regulamentação do Bitcoin lá. Eu acho que só isso aí o Ricardo vai ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Mas vocês não perguntem sobre isso. Eu nem estou com vontade de perguntar como é que está isso aí, não. Ele vai falar sobre outra coisa. Na verdade, bom dia. Um dia desse Brasil, eu sou quase nativo aqui. A cidade recebeu os outros no escuro, uma coisa engraçada, mas... Mas já voltou à luz, né? Bom, assim, eu queria antes fazer um disclaimer que eu vi falando aí que teve nas audiências públicas lá da comissão, o sujeito da Receita, que falou que inventou a blockchain, foi a Receita Federal, coisas assim. A minha responsabilidade como assessor começou na última audiência pública com a CVM, foi a que eu montei. A audiência pública de ICOs. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com a que ocorreu antes. Só um pequeno disclaimer. Eu não sei o que foi, se falaram ou não falaram isso, mas enfim. A minha ideia hoje é que eu acabei de voltar de uma missão com a comissão e os deputados foram a Singapura e a Dubai. E eu acredito que a gente tem boas notícias sobre o que está se desenhando no horizonte. Eu quero comentar um pouco isso, mas antes de a gente chegar nisso, que eu acho que é o que vai ser mais polêmico, eu queria falar uma coisa de um projetinho que a Câmara, do ponto de vista, para começar a entender exatamente como essas coisas funcionam, vai fazer a implementação para o uso da própria Câmara, que é um sistema que vem regulamentar uma parte da reforma política, que é a parte da reforma política relacionada com democracia direta. Isso aí, basicamente, é uma maneira de facilitar os mecanismos de apresentação de projetos de lei de iniciativa popular. Tem duas modificações que estão sendo feitas no bojo da reforma política. Uma delas é uma reforma do regimento interno da Câmara, que vai tornar isso mais fácil, do ponto de vista de tramitação desses projetos de lei de iniciativa popular, com uma ficha limpa. E a outra é uma mudança de legislação que vai permitir assinaturas digitais, que é uma novidade que hoje não existe. Hoje, esses projetos de lei de iniciativa popular são submetidos de uma maneira física. São milhões de papéis que têm que ser recolhidos, a Constituição especifica isso lá. Então, essa legislação vai regulamentar o que está escrito na Constituição e tornar esse processo mais ágil. E a ideia da Câmara, esse é um projeto prioritário do presidente Rodrigo Maia, é tornar de maneira bastante ágil para que qualquer pessoa possa submeter esses projetos e solicitar apoio. A maneira de pensar isso como um aplicativo, a Câmara vai ter acesso ao banco de dados do TSE, é que sempre vai restar uma dúvida sobre o número que está sendo falado ali. Esse projeto X proposto por uma determinada pessoa tem um milhão de apoios, tem dois milhões de apoios, tem 500 mil apoios. Quem que garante que esse número é correto? Então, é para isso que a gente vai usar a blockchain. Essa foi uma sugestão do próprio pessoal da Ethereum, do Alex Van Dessand, de construir um sistema que vai dar auditabilidade para isso. Esse sistema vai estar rodando em Ethereum, na blockchain pública, e ele vai oferecer, o próprio aplicativo da Câmara vai ter uma interface que vai gerar um relatório, na blockchain, vai ser feito uma vez por dia, e vai ter uma API aberta que qualquer pessoa que queira escrever um aplicativo que queira fazer isso e ir lá fazer essas conferências, vai poder fazer também. Então, a gente está bem entusiasmado com isso, que é um projeto que já está andando. A gente espera que esses projetos estejam aprovados até o final do ano e o aplicativo deve estar rodando até então. Então, isso é só para dizer algumas das coisas que estão acontecendo, que há uma intenção real da Casa Legislativa no sentido não só de entender, mas também de aplicar essas tecnologias na questão da atividade fim, que é trazer o contato da população com o processo legislativo. Bom, isso é um. Voltando, então, à comissão, a comissão que é o fulcro da regulamentação de todas essas questões de blockchain e criptomoedas, essa comissão começou no meio do ano, foram realizadas diversas audiências públicas, mas o ritmo da concentração dos deputados sobre esse assunto, ele se acentuou, eu diria, no último mês quando se finalizaram os grandes projetos que estavam na pauta de votação. Primeiro, a questão da reforma política, que ocupou bastante os parlamentares, e, segundo, depois todas essas votações de denúncias que estão ocorrendo aí. A próxima vai acontecer agora, dia 25, e espera-se que esse ciclo se encerre e que os parlamentares possam voltar a atenção para pontos mais relevantes. como eu disse, nós voltamos agora de uma missão que foi a Singapura e Dubai, onde os parlamentares da comissão tiveram uma super exposição ao que está sendo feito nesses dois lugares. Singapura foi basicamente o MES, que é o Banco Central, Monetário Authority of Singapore, e alguns hubs de inovação foram visitados, e, em Dubai, a Dubai Future Foundation, que está praticamente colocando toda a infra de serviços públicos da cidade-estado em blockchain. Eles esperam ter isso concluído em questão do ano e meio, estão com a ConsenSys trabalhando com eles, inclusive, quando a gente esteve lá, a gente teve a oportunidade de falar com o Joseph Lubin, que é o CEO da ConsenSys, que estava lá pessoalmente num hackathon, que inclusive teve alguns brasileiros. Bom, o que é o apanhado que eu posso falar? Claro, de maneira nenhuma eu não vou responder pelos parlamentares, mas o que é o clima que eu sinto que é a tendência que deve ocorrer? A primeira coisa é que ninguém quer praticamente reinventar a roda. Então, está sendo feito um trabalho de benchmarking, de a gente olhar o que está se fazendo em torno do mundo e vendo as melhores práticas. E a ideia aqui, num primeiro momento, é ter um toque regulatório do ponto de vista de lei o mais leve possível, porque é uma coisa bem entendida que essa é uma área que está incompleta, está em desenvolvimento, está muito incipiente, mas a ideia seria pensar em sandboxes regulatórios que vão ser relacionados com as várias áreas. Acredito eu que o primeiro ensaio nessa direção deve ser num trabalho conjunto com a CVM para se tentar ver o que é possível fazer do ponto de vista legal de se criar um sandbox regulatório na parte de valores mobiliários. Eventualmente, isso, eventualmente, o que eu digo é que o tempo de trabalho dessa comissão vai até o final da legislatura, ou seja, vai até o final de 2018, racionalmente falando, a gente tem pouco menos de um ano de trabalho aí, ou seja, quaisquer atividades que eu falar aqui agora o tempo lógico de conclusão de apresentação da tramitação legislativa vai até meados do ano que vem, porque meados do ano que vem a partir daí vai ter eleição. Então, ou seja, nesse horizonte, provavelmente, a primeira tentativa de se pensar num sandbox regulatório desse tipo seria, no caso, de ICOs para valores mobiliários. E, assim, eu acho que é importante dizer o Bervanga, da CVM, que esteve lá na audiência pública que a gente promoveu, que é o Superintendente de Envolvimento de Mercado, e deixou isso bastante claro, a CVM segue bem os padrões da SCI. E a definição do que é e do que não é valor mobiliário, isso hoje em dia é uma questão decidida. A SCI, que é a CVM americana, ela usa o procedimento chamado de Howard Test, que reflete, basicamente, as regras que ele falou lá. Ou seja, como é que você classifica o valor mobiliário, aquilo do qual você pode esperar um retorno, aquilo do qual você pode ter uma participação em uma empresa e daí por diante. Eu sei que tem várias outras questões, e eu acho que essas questões aqui, de pensar, não na infraestrutura de blockchain como um todo, no ponto de vista de desenvolver aplicativos, de aplicações em governo e daí por diante, mas também da questão mais premente, que eu acredito, dado por causa das valorizações do interesse que está surgindo nisso aí, de regulamentação de questões de natureza, digamos, cambiais, isso eu não consigo ver isso num horizonte muito próximo. Mas, assim, o que eu queria fechar, isso aqui foi uma comunicação, não foi nem bem uma palestra, que eu queria pedir, inclusive, a Câmara e a Comissão, nós estamos abertos para receber sugestões dos senhores, vocês estão no dia a dia trabalhando com isso, todas as sugestões vão ser bem-vindas e o que eu posso garantir é que, se não, como eu disse, eu não respondo pelos parlamentares, mas pelo menos a gente consegue pautar essa discussão no âmbito da Câmara por meio de audiências públicas e de outros mecanismos. Então, o que eu tinha a dizer era basicamente isso, se alguém tiver alguma pergunta. qualquer comissão temporária, que comece o caso, ela vai no máximo até o final da legislatura, isso é o regimento interno da Câmara. Ou seja, a discussão está ilimitada pelas barreiras do ciclo eleitoral? Essa é a comissão, nada impede que os parlamentares, se reeleitos, ou outros parlamentares, possam reabrir uma comissão especial com essa maior finalidade depois. E você é assessor de um deputado? Eu sou assessor da comissão. Ah, certo. Ricardo, você disse que estaria aberto para receber, vamos dizer, pleitos das pessoas que estão nesse campo. Então, eu vou fazer uma pergunta que já é um pleito. é o seguinte, olha, dentro da legislação como um todo, o que eu compreendo é que o cidadão brasileiro não é autorizado a negociar moedas. Certo? Por exemplo, um cidadão brasileiro não pode pegar o real dele, converter em dólar e ficar comercializando o dólar por aí. Até aí, tudo bem. Pelo menos, é assim que eu entendo que a legislação definiu. Mas o bitcoin, no caso, ele não é uma moeda pelo que a gente entende que a Receita Federal definiu. Ele é um ativo, mas não uma moeda. A minha... Vamos dizer, o que eu sonharia é que, se eu entrasse numa exchange, comprasse bitcoins e, pela natureza dele, eu posso sair para fora do Brasil com ele e negociar ele lá fora, eu estaria negociando um ativo que, por ser digital, eu posso negociar em qualquer lugar do mundo e que, quando eu fosse trazer ele para dentro do Brasil, eu me submeteria à legislação brasileira, pagaria tributação normal. mas, enquanto eu estivesse lá fora com ele, eu não estivesse fazendo nada ilegal e totalmente tranquilo. Esse é o meu sonho. Você vê alguma possibilidade disso evoluir dentro desses trabalhos de criar uma legislação? Bom, obrigado pela pergunta. Eu tenho um entendimento, se alguém for especialista em câmbio ou que me corrija, um pouco diferente do que você disse. Eu acho que o cidadão pode negociar com o câmbio, sim. O câmbio, você não pode ter conta corrente em moeda estrangeira no Brasil, porque a moeda de cunho forçado é a moeda nacional definida pela Constituição, no caso, o real. Mas, negociar com o câmbio de moeda estrangeira, você pode, sim. não sei em que condições, quais implicações tributárias, isso não é minha especialidade. Voltando, de maneira geral, e para responder perguntas dessa natureza, o que é importante pensar quando a gente pensa em legislação federal, que é o caso da Câmara, é pensar não na minúcia de que uma instrução normativa da receita pode trazer. Isso vai ser tributado assim, o entendimento é esse, se o fiscal vê isso nessa situação, vai fazer isso. A legislação federal, ela pensa o que é o melhor desenvolvimento do país. Então, ou seja, eu quero fomentar essa atividade de maneira ampla e deixando disponível para que o regulador específico, seja a Receita Federal, o CBM, seja quem for, preencha faça a sua função regulatória, a intenção é sempre pensar o que faz sentido para o desenvolvimento do país, o que faz sentido se aquela atividade, se o fomento daquela atividade for uma atividade que for benéfica para a economia como um todo. Então, eu sei que isso é uma coisa pouco específica, mas dá mais ou menos um framework que dá para poder pensar em legislação federal. Ricardo, só para testar meu entendimento, o objetivo da comissão é entender as moedas ou os ativos digitais na questão financeira como um marco regulatório para finanças, é isso? Não. Essa primeira comissão, ela é uma comissão genérica. Então, eu nem diria que é sobre apenas finanças. Quando a gente pensa blockchain, por exemplo, se eu pensar isso como um bem de capital, como a security, eu estou pensando isso sim, eu estou tentando a finança, como é que eu penso o mercado de capitais e financiamento de empresas, perfeito. Mas eu posso pensar também como é que eu vou regulamentar isso, digamos, o próprio sistema que a gente está desenvolvendo na Câmara, que é um sistema de conferência, de apresentação para proposições legislativas que vão ser colocadas pelo cidadão e transcende. Certo. Desde o advento da internet, o governo tem usado algumas tecnologias, por exemplo, software livre, foi feito um grande trabalho de desenvolvimento, em algum momento o governo encampou essa bandeira e trouxe vários frutos para a sociedade como um todo. Você vê a possibilidade da implementação do uso de tecnologias como o blockchain para os serviços que o próprio governo presta, tendo em vista que isso elimina ou pelo mínimo minimiza algumas questões como corrupção, agilidade, efetividade, não olhando a questão regulatória financeira, se eu cidadão comprovendo, mas sim olhando de ponto de vista, como você falou, o bem da nação, do ponto de vista do governo. Eu consigo prestar um serviço mais eficiente usando essa tecnologia? Você vê isso sendo comentado e desenvolvido lá dentro? Absolutamente. E aproveitando, agradeço a pergunta, eu queria fazer mais uma propaganda da nossa audiência pública que nós vamos ter agora no G24, do qual o Banco Central vai apresentar, por exemplo, só para pegar um exemplo de algo. A prova de conceito do Banco Central, no meu conhecimento, a prova de conceito que eles fizeram, é a prova de conceito mais sofisticada feita no governo brasileiro hoje. Eles publicaram isso no white paper, inclusive o white paper em inglês, e consiste, sem entrar em detalhe técnico, aqui, numa replicação, seja em um backup do sistema de pagamento brasileiro completamente construído numa estrutura de blockchain. Essa é uma tendência lá no EMAES em Singapura também, eles fizeram um esqueleto do sistema de pagamento deles assim. Inclusive, eu acredito que o pessoal do Banco Central o que eles vão antecipar é que quando publicaram, quando terminaram a prova de conceito, tinha o problema que a blockchain pública, que no caso eles preferiram fazer em Ethereum, ela não tinha o problema, tinha o problema da privacidade, porque era como sistema de pagamento, os bancos seriam facilmente identificáveis, esse problema agora está resolvido. Então, eu acredito eu que eles vão falar isso, ou seja, quem puder e ter disponibilidade estiver aqui em Brasília, quem não puder pode assistir isso online, a gente já vai ver essa questão do Banco Central mostrando uma possível aplicação de tecnologia de blockchain para otimizar atividades do governo, a resposta a isso é um entusiástico sim, isso foi feito, isso foi observado nessa missão de maneira bastante ampla, no caso de Dubai, por exemplo, eles têm um exemplo que só a mudança do fluxo de papel em grande parte do governo, no caso deles, estão estimando uma economia de por volta de 150 milhões de dólares, que é uma cidade pequena com 2 milhões de habitantes. Então, isso ficou claro lá, se uma cidade desse porte consegue economizar 150 milhões de dólares por ano, uma coisa como o governo federal vai ser ordens de magnitude maior do que isso, isso está bem permeado, esse exemplo está bem passado. Então, se diria que a comissão, como hoje a gente tem um ano e meio até as próximas eleições, você falou que uma proximidade, sei lá, dos seis meses, a coisa meio que para, aí depois retoma uma nova gestão de governo, aí a coisa lentamente se retoma, ou seja, a gente pode falar que nenhuma regulamentação vai acontecer nos próximos dois, três anos? Não. Porque a gente está num período bem... O que eu estou dizendo é o seguinte, depende, por exemplo, essa regulamentação que eu falei do sistema de iniciativa popular, isso deve acontecer nos próximos meses, que vai incluir um sistema de auditabilidade em blockchain pública. O que eu disse é que a atividade da comissão, inclusive, seu regimento interno da Câmara, ela vai no limite até o final da legislatura. Como vai ter eleição majoritária a partir do segundo semestre do ano que vem, é razoável de se esperar que não se tenha atividade legislativa relevante até lá. Mas nada impede que se tenha algum tipo de iniciativa, que inclusive algum tipo de regulamentação seja passada até meados do ano que vem. Eu acho que isso é uma coisa bastante viável. O meu feeling é que quanto mais genérica guarda-chuva for esse tipo de legislação, mais chance terá ela de passar de maneira ágil. Se eu for entrar em detalhe minúcia, ou seja, tocar em pontos de mudar a estrutura regulatória, por exemplo, alterar a competência regulatória, digamos, da CVM ou do BACEN em tópicos específicos, isso aí seria uma coisa que ensejaria uma discussão maior e talvez fosse mais para frente. E, completando com, você diria que a regulamentação, o governo, até percebe um negócio positivo. Eu vejo que o Banco Central e os reguladores em geral têm se posicionado favoráveis. Eu sinto que todo mundo quer ver a tecnologia progredir, quer ver a coisa agregar valor para todo mundo. então, você afirmaria, concordo com você, realmente, o governo e as entidades regulatórias querem ver a tecnologia prosperar, tem o maior interesse em ver a coisa deslanchada. De toda a interlocução que nós estamos tendo, com todos os poderes, eu posso dizer, eu posso dizer pelo Legislativo que eu tenho maior familiaridade. tanto, aí não digo não só pela Câmara, mas também pelo TCU, a gente trouxe o pessoal da Ethereum aqui, foi feito um workshop amplo no TCU, com participação, inclusive, dos ministros, e isso é uma unanimidade. Então, eu posso afirmar, dar um enfático sim a isso aí que você disse com bastante entusiasmo, digamos. Vamos encerrar, é a última pergunta então, pessoal, e vamos encerrar porque a gente já está atrasado, senão a gente vai, pois está todo mundo reclamando depois para mim, que a gente está atrasado. Não vai ser uma coisa bem rápida, sem sombra de dúvida, eu posso afirmar que o blockchain é benéfico em praticamente todas as áreas relacionadas ao governo. Agora, se tratando de criptomoeda, é um problema bem grande para o governo. Está certo? Estou falando de criptomoeda agora, estamos saindo de blockchain. Porque com a criptomoeda, o governo, ele não tem, não tem como afirmar quanto que eu tenho de criptomoeda. Se eu disser para ele, não tem. Boa sorte. Descobre. E aí? Eu não vou pagar imposto sobre essa moeda. Existem cadeias de blockchain sim. Boa sorte. Existem cadeias de criptomoeda como Zcash, e Monero, que nem o blockchain você enxerga. Transações privadas. Então, assim, eu entendo, e aí eu vou deixar claro aí, que a criptomoeda para o governo que costuma, a natureza dele é centralizar, principalmente o nosso governo, que centraliza tudo, é centralizar a tributação e tudo mais, enfim. Porque a criptomoeda é um problema para os governos, sim. você pode ver aí a China e a Rússia desesperados tentando parar algo que é imparável, está certo? Na minha visão. As pessoas, pelo que estou vendo aí, a comissão, ela está tratando do blockchain em si e como ela pode, de alguma forma, beneficiar a governança do Estado. Está certo? Isso aí é perfeito. Eu acredito que está nesse nível ainda, mas ninguém chegou-se a discutir a questão da criptomoeda, como ela afetaria a economia, efetivamente. Inclusive, essa semana, o presidente do Banco Central colocou por alto o Willian Goldfein, disse que, olha, Bitcoin tem características de pirâmide e de bolha. Essa semana, ele falou isso. Está certo? Então, assim, em se tratando de blockchain, com certeza, o governo está do nosso Estado tudo certo. Agora, se tratando de economia, a criptomoeda é um problema para os governos, sim. Porque reduz a tributação. Se todo mundo começar a pôr dinheiro em criptomoeda, é impossível controlar o que as pessoas fazem com a criptomoeda. A única maneira de tributar é na hora de a gente consumir. E, mesmo assim, existem meios, mecanismos de a gente pagar menos imposto ou não pagar nenhum. Está certo? Então, isso é realmente algo que os governos têm começado a adaptar e pensar em relação a isso. Existe alguma conversa em relação à forma de tratar a criptomoeda? porque a ICO é algo bem específico. Está certo? É algo bem específico. Tem muita discussão até mesmo dentro da comunidade em relação ao ICO. Porque há pessoas dentro da comunidade que acham que o ICO, que é isso que você deixa eu comentar aqui, que algumas pessoas acham que é fraude, tratam como fraude. Inclusive, dentro da comunidade, algumas pensam em chegar ao ICO como fraude. Está certo? É uma coisa bem específica. Agora, em relação à criptomoeda, há alguma conversa em relação a isso? Bom, o mandato da comissão é amplo. Então, assim, obviamente que o mandato da comissão inclui também a parte de criptomoeda. Agora, acho que é importante a gente colocar aqui, eu acho que para essa comunidade que é até um pouco ocioso falar isso, tem o ponto de vista libertário, notório. A criação de criptomoedas está na origem, na lista lá de criptografia, dos cyberfunks e tudo isso, do ponto de vista de descentralizar Estado, de você ter uma tecnologia, blockchain, afinal de contas é isso, é uma tecnologia sem centro, é uma tecnologia descentralizada. Agora, também eu acho que tem uns caras que têm uma discussão interessante sobre isso, eu puxaria, por exemplo, entre outros, o Chris Skinner. Esse Chris Skinner é um indivíduo que escreve sobre fintechs, ele é um sujeito bastante conhecido, um índice britânico, e uma questão que ele coloca é o seguinte, a questão de moeda propriamente dita é um elemento que emana da própria soberania do Estado, é um elemento de política do Estado em diversas instâncias, política monetária e daí por diante. Agora, a partir do mar, eu não sei que a pessoa vai viver naquela terra do nunca lá, que tem um cara que tem um país, fez lá, não sei se na Croácia, tem lá uma... Liberland, a não ser que a pessoa vai viver em Liberland ou qualquer lugar desse, ou talvez numa ilha, no mar ou no espaço, você vai estar sobre a jurisdição do Estado Nacional. e eu vou dizer para você, a Receita Federal é um dos usuários mais avançados de algoritmos de AI e de outros tipos de tecnologia que fazem esse tipo de rastreamento de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Achar que uma pessoa, especialmente a partir da hora que essa pessoa vai começar a fazer transações minimamente relevantes, vai escapar do radar, do Estado, do Fisco, é uma ilusão. Então, a gente vai ter que chegar a uma decisão de consenso, quer dizer, a não ser que a pessoa... Ah, eu sou um libertário, tudo bem, então, assim, eu vou tomar a minha decisão pessoal, eu vou sair da esfera do Estado, eu vou para a Liberland ou vou viver numa plataforma marítima. Até a hora que isso aconteça, a gente vai ter que procurar soluções de consenso. Eu posso dizer que essas soluções estão prontas do ponto de vista de criptomoedas, do ponto de vista legal? Não, acho que em lugar nenhum do mundo estão. Eu não conheço nenhuma jurisdição, acho que talvez a jurisdição do Japão seja uma das que estão mais avançadas em relação a isso. Nós estamos olhando todos esses benchmarks e contamos, essa é uma discussão com a sociedade, meu papel, inclusive, hoje aqui é esse. O legislativo é um legislativo, ele tem que ter uma instância que tem que estar permeada para a sociedade. A legislação, a discussão e o que a gente solta de lá, ela não sai do nada. Mas eu digo que a parte de criptomoedas também está no mandato da comissão e contamos com vocês para nos ajudar a ter o melhor resultado possível no menor tempo possível. Obrigado, gente. Vamos embora. Obrigado, Ricardo. O Ricardo, desde que ele ficou sabendo que ia acontecer a conferência, ele já entrou em contato, se dispôs a participar, mesmo com essa agenda dele com mais dificuldade que o trabalho lá exige. Então, eu queria agradecer muito a presença dele. Ele chegou de viagem ontem, chegou de Dubai, já veio para cá para a nossa conferência que nos prestigia. Então, um agradecimento aí. Obrigado. Obrigado.